Música Vocês estão gostando dos temas sobre animais, não é? No Mitos e Verdades de hoje, a gente esclarece o seguinte. O veneno de sapo, aquela toxina ali que ele tem, causa cegueira em humanos? Você aí de casa já ouviu que não podemos chegar perto de sapo, pois ele solta então essa toxina diferente aí da pele, que pode causar a cegueira na gente? Será que isso é verdade ou não? A gente perguntou pra você lá no Instagram e algumas pessoas fizeram questão de entrar lá no arroba TV Pai Eterno e deixar a opinião delas. A gente vai saber agora qual foi o resultado, olha só. Veneno de sapo causa cegueira em humanos? 56% das pessoas disseram que é verdade, olha só Marina. A maioria das pessoas acha sim que esse veneno do sapo pode cegar, viu? E 44% das pessoas disseram que isso é um mito. Nós dois, Marina, estamos nesse caso com a minoria, é isso? É isso, mas foi bem equilibrado ali, né? Uma minoria, mas nem tanto, né? É claro que a gente vai ver a verdade agora com o especialista, né, Wilker? Exatamente, quem vai esclarecer essa dúvida pra gente é a bióloga Gisele Santos, veja só. Olá, meu nome é Gisele Santos e eu sou bióloga e eu vim esclarecer a seguinte questão. Veneno de sapo causa cegueira em humanos? Mito, esta informação é falsa. A maior parte dos sapos, eles não são venenosos e sim inofensivos. Não aconteceria nada se nos aproximássemos desses sapos. Mas é importante ressaltar uma informação, que existem sim algumas espécies de sapos em algumas regiões que possuem glândulas de veneno. Essas ficam nas costas do corpo do sapo, em seu dorso. E para que esse veneno, ele seja expelido, é necessário a gente apertar essas glândulas. Isso porque os sapos, eles não têm músculos capazes de esguichá-los. Se a toxina atingir alguma parte do corpo, pode ser causado sim um tipo de reação. Agora vamos imaginar. Para que tudo isso aconteça, é necessário pegar o sapo com as mãos e fazer uma pressão bem firme. Onde está essa região dessas glândulas? Para que o veneno seja liberado. Então, é falsa a informação de que os sapos esguicham o veneno mirando nos olhos das pessoas. Porque eles não têm essa capacidade. Ainda que seja conhecida, é conhecida uma região específica que tem sapos que são capazes de liberar uma toxina sozinhos como uma forma de se proteger quando eles se sentem ameaçados. Mas, podemos concluir que sapos são anfíbios tão bonitinhos e devem ficar na natureza. Assim, não temos a necessidade de pegar-os com as mãos e colocar próximos ao nosso rosto. Certinho? Certinho. Se tem uma coisa que eu nunca vou fazer, é pegar um sapo com as próprias mãos, viu Marina? Então, é isso. Gente, é mito que causa a cegueira, que ele tem essa necessidade, ou esse instinto de jogar essa toxina nos olhos dos humanos, mas não faz bem. Segue aquele exemplo da borboleta, né? Deixa ele lá na natureza que está tudo certo. Ninguém tem que pegar sapo e muito menos apertar aí, para ele esguinchar esse venenal, né? A gente deixa o bichinho em paz lá. Muito bom, viu?